Para quem faz o cultivo da oliveira, depara-se com um grande inimigo, a mosca de azeitona. A mosca de azeitona passa o inverno enterrada no solo dos olivais, a cerca de 1 a 5 cm de profundidade, na forma de larva. No fim do inverno, início da primavera, os adultos iniciam a sua atividade e com a capacidade de voo, dão início à colonização dos olivais. Quando o caroço da azeitona começa a amadurecer, as fêmeas, após o acasalamento, dão início à postura de ovos. Esta postura é efetuada na epiderme da azeitona e cada fêmea só coloca um ovo por azeitona, mas cada fêmea pode colocar entre 300 a 400 ovos. Em termos de temperatura, a temperatura ótima para o desenvolvimento da mosca de azeitona situa-se entre 20 a 30 graus. Em termos de prejuízos, os prejuízos refletem-se tanto a nível quantitativo como qualitativo. A larva no interior da azeitona atrasa o seu desenvolvimento e acaba também por provocar a sua queda prematura. As azeitonas afetadas por esta praga acabam por produzir um azeite com um teor ácido. Embora tudo dependa das condições climatéricas, mas normalmente a mosca da azeitona nasce entre o mês de abril e o mês de junho. A primeira geração inicia a postura de ovos no mês de julho, logo que as azeitonas se encontrem suficientemente desenvolvidas. Sucedem-se assim várias gerações de mosca da azeitona, normalmente desde o mês de junho até o mês de outubro. Os tratamentos devem ser efetuados desde o endurecimento do caroço até a maturação do fruto. Consoante o produto utilizado para o tratamento, deve ser um espaçamento entre tratamentos. Devido às alterações na homologação dos produtos utilizados no combate à mosca da azeitona, existem vários produtos que já foram retirados do mercado. Neste primeiro tratamento efetuado no mês de junho, vou utilizar um produto com substância ativa à base de acetamiprida. Existem outras substâncias ativas que permitem efetuar o tratamento da mosca da azeitona. Para mais informações, informações mais precisas, deve consultar o seu vendedor de produtos fitofarmacêuticos, de forma a obter a informação correta sobre o produto a utilizar na sua zona. Também aproveitei para colocar cobre 50, um fungicida que me vai permitir prevenir o aparecimento da gafa e do olho de pavão. Não esquecer de seguir as indicações inscritas nos rótulos dos produtos, bem como utilizar o equipamento adequado para a aplicação deste tipo de produto. E aí